O Código de Águas Minerais, editado no Brasil nos anos 40, ganhou nova roupagem na Carta Magna de 1988. Hoje, o novo código reflete valores e paradigmas constitucionais, como a dignidade da pessoa humana, a defesa do meio ambiente como o princípio da atividade econômica, entre outros, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, como bem jurídico autônomo. O assunto é tema do programa Academia e do estudo de Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. O Regime Jurídico das Águas Minerais e a Sustentabilidade Oriental, Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Direito da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de mestre em Direito. Confira também parte da bibliografia à base deste trabalho e as últimas publicações de teses e dissertações que ganharam o mercado editorial. Para debater a dissertação, o Regime Jurídico das Águas Minerais e a Sustentabilidade Ambiental, convidamos Ana Maria Benavides Kotlinski, doutora em Direito Público pela Universidade do Museu Social Argentina em Buenos Aires, e Mauro Ode Almeida, mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Pará. Gostaria aqui de agradecê-los pela presença, por aceitar o convite da TV Justiça para participar do programa Academia de hoje, e ao professor Walter Otaviano, agradecer e já pedir para que ele faça, então, a apresentação do seu trabalho. Ok, ok. Primeiro, inicialmente, gostaria de agradecer a oportunidade de estar nesse programa, que é referência no meio acadêmico, TV Justiça, agradecer ao RIMAC pelo convite, agradecer à professora Ana Maria pela disponibilidade de estar conosco nesse momento, e também ao nosso colega de carreira da Advocacia da União, doutor Mauro Ode Almeida, consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente. O nosso tema, indo diretamente ao tema, o nosso tema é um tema relevantíssimo, atual, que mexe realmente com interesses difusos de toda a coletividade, que é o direito às águas. E nós abordamos, fazemos esse gancho das águas minerais e a sustentabilidade. A nossa proposta na dissertação do Inestado, que realizei na PUC Paraná, como foi dito, é justamente demonstrar a necessidade de uma maior articulação entre os gestores das águas minerais, o gestor das águas minerais, com os gestores das águas subterrâneas no Brasil. E é isso que, no decorrer da nossa fala, nós vamos demonstrar para vocês ao final. Inicialmente, gostaria de colocar a necessidade de nós observarmos a preocupação mundial com o meio ambiente. Nós tivemos, em 1972, a primeira conferência da ONU sobre o meio ambiente, que foi em Estocolmo, Suécia, quando os países se reuniram e perceberam da necessidade de dialogar, de discutirem já essa questão, essa problemática ambiental, como uma preocupação de todos nós. Importante ressaltar que, antes dessa conferência de 1972 em Estocolmo, nós tivemos o relatório Limites do Crescimento, elaborado pelo Clube de Roma, relatório esse que mudou completamente a visão do homem com relação à preocupação ambiental. Isso se refletiu, como disse, na conferência de 1972, trazendo ao cenário internacional diversos princípios ambientais que internalizaram as legislações dos países em todo o mundo. Ou seja, desde 1972 até hoje, vem se construindo princípios internacionais e os países vêm internalizando esses princípios nas suas legislações. Dentre os princípios internacionais, que o Brasil, através da sua Constituição Federal de 1988, também internalizou, nós vamos destacar um princípio conhecido como o princípio do desenvolvimento sustentável. Esse princípio do desenvolvimento sustentável, ele foi elaborado no relatório Brandland à década de 80. Esse relatório Brandland, também conhecido como o nosso futuro comum, trouxe ao cenário internacional um conceito político, pela primeira vez, do princípio do desenvolvimento sustentável, que é a utilização racional dos recursos ambientais pelas atuais gerações, permitindo também que as gerações futuras possam dele se utilizar. E o Brasil, como não poderia deixar de ser, internalizou na sua Constituição Federal, artigo 225, e demonstra essa preocupação em vários artigos da própria Constituição Federal. Importante, nesse momento, feito esse contexto internacional da preocupação de todos os países e da necessidade da construção de princípios e de leis em todos os países, é importante ressaltar que no Brasil o Código de Águas Minerais data de 1945. Observem, senhores, a importância desse dado. Código de Águas Minerais, 1945. A época desse código estava vigente a Constituição Federal de 1937. Destaco que, em 1937, não havia a preocupação ambiental que se tem hoje. Não havia a necessidade da gestão racional dos recursos ambientais. Ao contrário, o que se tinha à época, em 1937 e em 1945, até chegarmos à Constituição de 1988, observem, era a exploração desenfreada dos recursos ambientais e também dos recursos minerais. E a grande peculiaridade que se tem hoje, no cenário jurídico constitucional brasileiro, é com relação às águas minerais. As águas minerais hoje no Brasil, e esta é a leitura que fazemos na nossa dissertação de mestrado, as águas minerais são tanto recursos minerais, por força do Código de Águas Minerais, que foi recepcionado pela Constituição Federal de 1988, portanto, está no novo ordenamento jurídico, com novos fundamentos constitucionais, diferentes daqueles que se tinha à época de 1937. E esses novos valores constitucionais da Constituição Federal de 1988, é que nos faz ter um novo significado, palavra importante aqui, um novo significado ao Código de Águas Minerais, realizado, escrito, publicado e promulgado em 1945. Podemos afirmar, portanto, que hoje, desde 1988 para cá, nós temos um novo Código de Águas Minerais. Não se pode mais, e aqui é importante destacar, tratarmos as águas minerais apenas, como se tratava antes, apenas e exclusivamente, como um recurso mineral. Porque uma das características dos recursos minerais é a sua exaurabilidade, ou seja, eu posso retirá-lo até a exaustão, o que não pode, desde 88 para cá, com toda essa construção filosófica e principiológica da tutela ambiental mundial, o que não se pode mais, hoje, é permitirmos esse tipo de situação no nosso ordenamento constitucional. A leitura que fazemos das águas minerais, portanto, são recursos minerais por força do Código de Águas Minerais, mas também recursos hídricos, por força do ciclo hidrológico da água. A nossa preocupação maior aqui é encaixar, é enxergarmos não fragmentariamente, mas de forma global, holística, o todo. A nossa preocupação aqui é com a tutela gerencial do ciclo hidrológico das águas. E quando falamos em tutela gerencial, proteção do ciclo hidrológico das águas, nós, por certo, temos que lembrar quais são essas águas que compõem o ciclo hidrológico. As águas minerais, se deixamos bem claro isso em nossa dissertação, as águas minerais são águas subterrâneas. Participam, portanto, do mesmo ciclo hidrológico das águas superficiais e das águas meteóricas, também conhecida como águas da chuva. O ciclo hidrológico, portanto, é a visão global, permitindo uma gestão das águas superficiais subterrâneas, sendo comuns ou subterrâneas minerais, que também são águas. E aí, também, as águas meteóricas ou águas da chuva. É importante nós lembrarmos que nós temos, assim como temos essa comunicação, palavra muito importante aqui, a comunicação entre as águas superficiais e subterrâneas, sejam elas comuns e minerais, e as águas meteóricas ou de chuva. Devemos ter, também, a comunicação entre as fontes normativas dessas águas. Ora, se eu tenho a regulamentação do Código de Águas Minerais, da água mineral, uma nova roupagem, a partir de 88, em razão dos novos valores, dignidade da pessoa humana, meio ambiente ecologicamente equilibrado, Sistema Nacional de Gerenciamento das Águas, águas no plural, embutido, obviamente, o ciclo hidrológico, macro bem ambiental. Isso é muito importante nós destacarmos. Nós não podemos admitir uma gestão fragmentada. Não podemos admitir, por exemplo, que o órgão gestor das águas minerais, Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, não podemos permitir que o DNPM não dialogue, não se articule com os órgãos gestores das águas subterrâneas no Brasil. Importante lembrar que as águas subterrâneas no Brasil são águas de dominalidade dos Estados, conforme está previsto na Constituição Federal. Ora, de um lado, águas subterrâneas comuns, dominalidade dos Estados e do Distrito Federal. Do outro lado, águas minerais, recursos minerais, patrimônio da União, o gestor é a União, Departamento Nacional de Produção Mineral, órgãos gestores. Qual a nossa proposta na dissertação de mestrado? Justamente uma aproximação dessas fontes legislativas ou normativas, bem como uma articulação maior dos entes envolvidos, dos órgãos envolvidos. seja o órgão ambiental, em razão do licenciamento ambiental que se precisa, seja o órgão gestor das águas, seja ele dos Estados ou do Distrito Federal, bem como o órgão gestor da água mineral, no nosso caso brasileiro, Departamento Nacional de Produção Mineral. Essa junção, essa articulação é que nos permitirá, e é isso que defendemos na nossa dissertação de mestrado, a aplicação sustentável das águas minerais no Brasil. Essa sustentabilidade passa por uma dimensão ética, não é uma exploração ilimitada, percebam, dimensão ética. Preservação das águas e gerenciamento para as presentes e futuras gerações, isso é fundamental. As águas que estão conosco hoje, são águas que nos emprestaram para as futuras gerações. Mais uma vez, qual é o pano de fundo aqui? O desenvolvimento sustentável, a possibilidade do equilíbrio ecológico, a sustentabilidade na sua dimensão ética, social, econômica, educacional, e como dizem alguns autores, também, porque não, espiritual. É uma visão global das águas minerais, e é esta a nossa proposta na nossa dissertação de mestrado. Uma releitura do Código de Águas Minerais, em face da Constituição Federal de 88, trazendo os valores e princípios inovadores, vale ressaltar que nossa Constituição Federal é uma das mais avançadas no mundo, no que tem de tutela e gerenciamento dos recursos hídricos. E, por fim, para que nós possamos deixar bem clara a relação que existe, nós temos no Brasil a Lei das Águas, Lei 9.433, barra 97, instituindo entre nós a Política Nacional de Recursos Hídricos, tendo como instrumento de gestão a chamada outorga das águas, sejam superficiais ou subterrâneas, incluindo, na nossa leitura, na outorga das águas subterrâneas também, o controle da qualidade e da quantidade das águas minerais. Portanto, para que se haja hoje uma articulação sustentável, nós vamos precisar dos instrumentos de lavra e pesquisa do DNPM e Ministério Minas e Energia, licenciamento ambiental dos órgãos ambientais e a outorga das águas pelos órgãos gestores. Esta composição é que nos permitirá o atingimento do desenvolvimento sustentável no Brasil, no que se refere especificamente às águas minerais e, mais do que isso, à tutela gerencial do ciclo hidrológico. São essas as minhas considerações iniciais. Fico aqui à disposição da apresentação dos debatedores para que possamos aprofundar ainda mais o tema. Pois é, daqui a um pouquinho nós teremos aí o debate. Sem dúvida, o tema, por si, já atrai toda essa discussão. E aí, como disse, uma discussão bastante moderna, mesmo tendo aí um código nascido a partir de 45, ou seja, nós ficamos sem uma regulamentação, mesmo com a Constituição de 1937. Bom, nós vamos agora conferir parte da bibliografia à base deste estudo. A Constituição Federal e a efetividade das normas ambientais de Vladimir Passos de Freitas, editora Revista dos Tribunais. Sociedade de Risco e Estado, de José Rubens Morato Leite, editora Saraiva. Águas Minerais do Brasil, uma nova perspectiva jurídica, de Silvia Helena Serra, editora Milênio. E olha, lembro que este é um espaço aberto ao conhecimento e que você também pode participar. Para isso, entre em contato com a nossa equipe pelo endereço eletrônico, academia.stf.jus.br. Nós vamos agora a um rápido intervalo e em seguida estaremos de volta já com o debate aqui na Academia. Até já. Hoje, o Academia debate a dissertação O Regime Jurídico das Águas Minerais e a Sustentabilidade Ambiental. Estudo de Walter Otaviano da Costa Ferreira Júnior, mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Os convidados do programa são Ana Maria Benavides Kotlinski, doutora em Direito Público pela Universidade do Museu Social Argentino, em Buenos Aires, e Mauro O. de Almeida, mestre em Direito Público pela Universidade Federal do Pará. Bom, antes de iniciarmos aqui o debate, vamos conhecer as teses e dissertações que estão chegando ao mercado editorial. Discriminação por Sobrequalificação, autor Jorge Balsinhas Filho, editora LTR. Prescrição Penal Antecipada, autora Carla Raal Benedetti, editora Quartir Latam. Os Rituais Judiciários e o Princípio da Oralidade, Construção da Verdade no Processo Civil Brasileiro, autora Bárbara Gomes do Pet Batista, editora Sérgio Antônio Fabres. Bem, gostaria que a professora Ana Maria iniciasse aqui o nosso debate. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o doutor Walter por esse tema, que é um tema atual, é um tema que realmente nós precisamos hoje trazer à discussão, porque nós estamos falando de um recurso hídrico, que é um recurso altamente vital para a nossa sobrevivência. doutor Walter, com relação a essa questão, eu gostaria que o senhor se posicionasse a respeito da escassez da água. Nós podemos dizer hoje que a escassez da água é resultado somente de um consumo exagerado dessa água, ou existem outros fatores que contribuem para essa falta do recurso hídrico? Professora, ótima a sua pergunta, nos dá a oportunidade aqui, nesse momento, de aprofundar alguns conceitos importantes. Só para vocês terem uma ideia, nós temos hoje no globo terrestre, no planeta Terra, embora se chame Terra, temos mais água do que Terra, 97% das águas no globo terrestre são águas salgadas, apenas 3% são águas doces, sendo que desses 3%, 2,5% estão em camadas polares, ou seja, para o consumo humano, para 9 bilhões de pessoas, nós teremos 0,5% da água doce no mundo disponível. E o Brasil, dentro desse cenário, nesse contexto, o Brasil é considerado um país rico, porque nós temos aí de 16% a 18% de todas essas águas do 0,5% no território brasileiro. Portanto, somos um país rico em água, somos um país de primeiro mundo em água. E se somos um país de primeiro mundo em água, temos que ser também um país de primeiro mundo na sua gestão. Porque, como a senhora bem disse na pergunta, água doce, incluindo, por óbvio, o ciclo ideológico, água mineral, é um recurso finito e vulnerável. Uma das características da necessidade da gestão é justamente a possibilidade da sua utilização múltipla, os usos múltiplos da água dentro de uma bacia hidrográfica, conforme prevê a Política Nacional de Recursos Hídricos. E a senhora pergunta quais são esses fatores de escassez da água. Na verdade, nós temos muita água no lugar errado. Nós temos muita água onde tem pouca gente. E nós temos pouca água onde tem muita gente. Daí a necessidade de ter um gerenciamento à luz da Política Nacional de Recursos Hídricos, Lei 9433-97, que tem uma gestão descentralizada, que trabalha com instrumentos modernos advindos do direito francês, para permitir uma gestão adequada ao nosso regime constitucional. A poluição, por certo, é um dos fatores. O desperdício, por uma ausência de educação ambiental, professora, o desperdício também leva a uma escassez de água. Embora tenhamos muita água, o que nos prejudica aqui é a qualidade. É a falta da percepção que é um bem finito. Nós temos uma utilização industrial muito grande. E no Brasil ainda vem se processando a chamada cobrança pelo uso da água, que é um significado diferente daquele recurso ambiental, é um significado novo da água para dizer, é um bem de uso econômico também. Vamos valorizá-lo não só por ser um bem vital, mas também porque tem um valor econômico embutido. Então, são vários os fatores que tornam essa escassez da água. Mas nós podemos ter certeza que não teremos escassez, professora, se essa gestão for uma gestão compartilhada e, sobretudo, utilizando-se a tutela gerencial do ciclo hidrológico das águas. Bem, professor Mauro. Bom, primeiro lugar, gostaria de agradecer à TV Justiça e ao Programa Academia pelo convite. Parabenizar o colega Walter Otaviano Júnior pela escolha do tema e pela desenvoltura e veemência com que defende os seus posicionamentos. E gostaria de fazer uma pergunta a ele sobre a questão de, apesar da possibilidade de revisitação interpretativa das leis, que é dada toda vez que há uma mudança de regime constitucional, como foi o caso de 88, com relação aos códigos de minas e códigos de águas minerais, o senhor não acha que seria mais prudente para a segurança jurídica que houvesse uma atualização dessas leis para que se harmonizasse melhor com a gestão dos recursos hídricos preconizada pela Constituição de 88 e pela Lei de Política Nacional dos Recursos Hídricos? Doutor Mauro, a sua pergunta é muito oportuna e não é por acaso que o senhor é o consultor jurídico do Ministério do Meio Ambiente. É uma pergunta que realmente tem a ver com o momento atual em que vivemos, sem dúvida nenhuma. A nossa dissertação de mestrado, ela foi trabalhada justamente para que nós possamos dar um aprimoramento ao ordenamento jurídico para chegar, quem sabe, e justamente nisso que o senhor coloca, da necessidade de se ter uma revisitação desses diplomas, não só apenas uma reinterpretação, mas também uma escrita, uma possibilidade de se revisitar o código de águas minerais e também o código de mineração, para que nós possamos justamente valorizar a Constituição Federal, para que nós possamos não só apenas interpretar esses diplomas normativos conforme a Constituição, mas que possamos ter um novo e efetivo código de águas minerais. Tem alguns autores, doutor Mauro, que dizem o seguinte, que o código de águas minerais já foi revogado, não foi nem recepcionado. Temos autores que dizem isso, dizendo que quando na Constituição Federal se tem a palavra águas, abarcou todas elas, abarcou todo o ciclo hidrológico. E, portanto, nós teremos hoje apenas uma lei a regulamentar essas águas, que seria a Política Nacional de Recursos Hídricos. Nós temos um posicionamento um pouco diverso, assim como escrevemos na dissertação, demonstrando a necessidade de articulação. Mas me parece, doutor Mauro, que esse passo de aprimoramento das fontes normativas vai nos levar, e pasmem, é interessante colocar isso, nós já tivemos no Congresso Nacional a grande oportunidade de fazer isso via legislativa, quando nós tivemos um projeto de lei que acrescentava ao instrumento entorga as águas minerais. E, por uma interpretação que se deu naquela casa, não foi aceita, e há o fundamento de que não seria necessário, porque já havia uma articulação entre os órgãos, através de resoluções do Conselho Nacional de Recursos Hídricos, que é o conselho que formula a política nacional em nosso país. Portanto, eu acredito que é uma questão, sim, doutor Mauro, de amadurecimento. A nossa dissertação de mestrado tem esse objetivo, de possibilitar uma nova visão daquilo que se faz hoje, em razão das mudanças constitucionais, e me parece que o caminho vai ser justamente esse, de uma aproximação a ponto de unir as legislações, para que não haja qualquer interpretação obscura, ou que não prestigie os princípios ou os cânones do direito ambiental, porque nós vivemos, é bom que se ressalte, o estado do direito ambiental, como nos ensina cá no Tiro, a Constituição Federal vigente. Ana Maria Benavides. Doutor Walter, agora retornando novamente à questão específica da água mineral. Hoje em dia existe alguma legislação que responsabiliza as empresas produtoras de água mineral, mas dentro de uma responsabilidade ambiental e observando, e que impõe a essas empresas que observem o ciclo hidrológico também? Olha, professora, realmente é uma pergunta interessante. Nós não temos uma lei específica que trate da responsabilidade ambiental das águas minerais. Nós temos que ter, sim, a responsabilidade civil dessas empresas, com base no ordenamento jurídico, a Lei nº 69.38.81, que nos traz a responsabilidade civil objetivo, que também estão sujeitas a essas empresas que exploram as águas minerais. Nós temos aqui, professora, me permita, nós temos vários casos que acontecem em Minas, que são os casos mais emblemáticos do direito minerário, aquático minerário, vamos dizer assim, que nós estamos falando da cidade de Caxambu, Lambari e São Lourenço, onde nós temos a superexplotação ou exploração das águas minerais, sem qualquer preocupação com a gestão social, econômica, ambiental, espiritual, seja qual for a dimensão dessa sustentabilidade. E essas empresas fortemente atuam nessa região do Ministério Público, e levamos aqui a atuação do Ministério Público, porque busca, não só na esfera civil, mas também na esfera penal, a responsabilidade dessas empresas, e os órgãos ambientais atuando fortemente também na responsabilidade administrativa dessas empresas que malversam esse patrimônio ecológico de todos nós. Mas, respondendo a sua pergunta objetivamente, nós não temos uma lei específica que trate da responsabilidade com relação à utilização das águas minerais. Vai cair, obviamente, essas águas minerais, vai cair como recurso ambiental e vai ser abarcada pelas legislações maiores, a 6938, responsável civil, a 9605, crimes ambientais, e o decreto 6514 de 2008, que versa sobre a responsabilidade administrativa. Mas aí não fica muito vago, não? Consegue enquadrar e até trazer uma... Olha, Rimaque, realmente a nossa pretensão aqui, na nossa dissertação, é justamente mostrar que a gestão de ciclo biológico é uma gestão do equilíbrio ecológico. E não se pode deixar de modo que as empresas achem que são, e aqui um dado importante, água mineral não é mais mercadoria como era em 1945, em razão da sua ação medicamentosa, que hoje não se tem mais. Quem diz isso não são os juristas, mas são os técnicos que trabalham nesta questão. A ação medicamentosa das águas minerais não justifica mais a sua atuação como água mineral. Logo, é mais do que nunca a necessidade de se deslumbrar um enfoque diferenciado, um enfoque holístico, sistemático, como dizem os doutrinadores, para que nós possamos gerenciar não só as águas superficiais e subterrâneas, mas o ciclo ideológico como um todo, abarcando por certo as águas minerais, evitando essa vaguidade, permitindo aí que a água mineral hoje seja tratada, não só no Brasil, mas no mundo, como mercadoria. A empresa que tem a lavra e explora todo o dinheiro, a maioria desse dinheiro vai para os seus cofres. E muitas vezes as cidades que lá têm essa água mineral com patrimônio histórico e cultural, não recebe, não digo em todos os casos, mas não recebe a devida retribuição enorme, inclusive em homenagem ao princípio polidor pagador. Obrigado e até o próximo programa. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma